Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces, se me assentou, me levando, conheces meus pensamentos, quer deitado, quer andando, Sabe todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor, eu sei que Tu me sondas, 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 Senhor, eu sei que Tu me sondas.